Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Me sofreu a minha dor Sou igual ao sabiá Que quando canto é só tristeza Desde o galho onde ele está Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci naquela sede Num ranchinho ver a chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada O príncipe ia um barulhar Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canto Dá vontade de chorar E o choro vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Mariano gravações Registrando tudo ao vivo Marguerito